Se eu não voltar pra casa E hoje só resta a solidão Como eu fui magoar o meu grande amor A luz caloura Como eu fui esquecer esse amor que eu te dei Lá lá Toma a tia da noite H menor Errar é humano, foi eu quem errei O perdão foi feito pra quem sabe dar Mas tenho certeza Pelo meu regresso O meu grande amor vai me perdoar Vou voltar pra tudo Era bem Ao chegar no portão É que vou chorar Lá lá Batiu da noite H menor Ai, Daniel Lá lá Batiu da noite Lá 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 Exactly Lá lá